Brasil do mundo que me acompanha pela sua emissora local e pelo sistema Renascidos em Pentecoste, que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja na tua vida, na tua história, que o Senhor esteja te curando nesse dia que dedicamos a oração de cura a todos os nossos doentes. Que a força poderosa do Espírito Santo nos tire de todas as situações e nos dê força para caminhar com Jesus Cristo todos os dias. Que o Senhor esteja na tua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê esperança, que o Senhor esteja contigo. E agora eu te convido a louvar o Senhor nessa quinta-feira, vamos juntos adorar, glorificar, bem dizer o nosso Deus, Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor que nos conduz nesse dia. É o Senhor que vem nos curar nessa quinta-feira, é o Senhor que vem nos abençoar. Então diga comigo, Senhor Jesus Cristo, louvado seja pela vossa misericórdia, louvado seja pela vossa graça, louvado seja por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que a ação poderosa do teu Espírito habite na nossa caminhada, na nossa história. Louvado seja pelo seu poder, louvado seja pela vossa fitalidade, louvado seja pela vossa misericórdia. Eu quero te louvar pelo seu amor misericordioso, pelo seu amor eterno, eu te glorifico. Eu te glorifico por todas as graças que o Senhor tem nos dado, Eu te glorifico pelo seu amor infinito e bondoso, pela ação poderosa do vosso Espírito, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Redentor, porque tu és o meu Salvador. Que a força poderosa do teu Espírito habite na nossa vida nesse dia, que o Senhor nos conduza em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja pelo seu poder, louvado seja pelo seu amor eterno, bendito seja pela vossa graça, bendito seja por tudo que o Senhor está realizando na nossa vida. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer porque tu és o meu Deus, porque tu és o Senhor da minha história, o Senhor da minha vida, o Deus que me dá força, coragem, entusiasmo, esperança, o Senhor que tem me levantado e o Senhor que me levanta. Por isso eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor de todas as coisas, que renova todas as coisas, que nos cura, que nos liberta, que nos santifica. Por isso eu te louvo, eu te louvo porque nessa quinta-feira seremos curados de todas as nossas doenças, de todos os nossos traumas, de tudo aquilo que é negativo, Senhor, de todas as forças negativas. Eu quero hoje te glorificar, te bendizer, render graça ao teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor que tem nos conduzido pela força poderosa do teu Espírito. Eu te bendigo, Senhor, eu te glorifico, eu te rendo graça porque tu és o nosso Deus, que a força poderosa do teu Espírito esteja nos ajudando, nos levantando, nos transformando e nos conduzindo. Eu quero te louvar pelo Seminário de Vida do Espírito Santo, que começou no domingo passado. Eu quero te louvar por todos os que estão fazendo o Seminário de Vida do Espírito Santo. Eu quero te louvar pelaqueles que estão, Senhor, nos ajudando a fazer a Semana de Pentecoste. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por isso. Obrigado, meu Salvador e meu Redentor. Obrigado, Senhor, por essa Semana de Graça, por essa Semana de Esperança, por essa Semana de Força, por essa Semana de Alegria, por essa Semana de Recomeço. Eu quero te louvar, Senhor, porque nós estamos dentro dessa campanha da Semana de Pentecoste 2023. Eu sei que será uma semana abençoada. Mais uma vez, vamos renovar a nossa fé, a nossa esperança e beber da água viva prometida para a Samaritana. Senhor diz, aqueles que creem em mim, do seu interior, correm rir de água viva. Eu quero te louvar por esse rir, por esse rir que nós já estamos bebendo, já estamos tomando posse. Nós já estamos, Senhor, diante da graça. Louvado seja pelos que vão trabalhar. Louvado seja pelos que vão adquirir a camiseta do contribuinte. Louvado seja pelas pessoas que vão nos ajudar financeiramente a fazer essa evangelização. Confiando na tua graça, confiando no teu poder e na tua misericórdia, eu me lancei. Eu me lancei na esperança, na certeza plena e absoluta, que o Senhor caminhará conosco. Que o Senhor nos ajudará, que o Senhor nos dará força e coragem. Que a ação poderosa do teu Espírito habitará na nossa vida agora e sempre. Amados irmãos e irmãs, vamos agora meditar na Palavra de Deus. Mas antes de começar essa meditação, eu te convido para trabalhar na Semana de Pentecoste. Eu te convido a se inscrever para trabalhar na Semana de Pentecoste, como eu te convido para adquirir a camiseta do contribuinte. Nós temos muitas dívidas. Estamos fazendo muitas dívidas e é necessário fazer as dívidas, os contratos. E você vai me ajudar trabalhando, adquirindo a camiseta do contribuinte e fazendo a sua doação para essa evangelização. E agora, meditando na primeira leitura que está sendo meditada no mundo inteiro hoje, nessa quinta-feira, e a Palavra de Deus em êxito, vai nos dizer o seguinte. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés, Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e inclinaram-se em adoração diante dele, Oferecendo-lhe sacrifício, dizendo, Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, Vês que esse é um povo de cabeça dura, Deixa que a minha cólera se inflame contra eles e que eu o extermine. Amados irmãos e irmãs, Nessa palavra de hoje, Nessa queixa do Senhor A Moisés Desabafo do Senhor a Moisés Moisés que havia subido ao monte para estar com Deus durante 40 dias E receber a aliança do Senhor, os mandamentos e decretos do Senhor Mas chega o momento que o Senhor vai dizer para Moisés Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo Já não é o povo de Deus, é o povo de Moisés É um povo fraco, é um povo que faz um bezerro de ouro E o Senhor disse, é o teu povo Esse teu povo que tiraste do Egito Da terra de escravidão Bem depressa, desviaram-se do caminho que eles prescrevi Fizeram para si um bezerro de metal E começaram a adorar É o grande pecado de Israel E principalmente porque depois do bezerro feito e da adoração Eles vão dizer Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito Imagina, feito pelas próprias mãos Pegaram os brincos e os anéis e o ouro do povo Fizeram esse bezerro e disseram que esse era o Deus deles E Deus se irrita E Deus vai dizer para Moisés Deixa que eu extermine esse povo É um povo de cabeça dura É um povo que se afasta da graça É um povo que não quer a minha presença É um povo que não quer caminhar comigo É um povo que está comigo, mas está fora de mim Esse povo não entra para valer Na minha vontade Na missão E naquilo que eu tenho para eles Fazer um bezerro Fazer uma imagem de qualquer coisa Para adoração É idolatria É pecado Aí você está perguntando Mas por que a igreja tem imagem? A igreja tem imagem E faz imagem Porque as imagens É para nossa lembrança Que alguém testemunhou Poderosamente esse Deus Que alguém sofreu demasiadamente por esse Deus Mas nunca devemos adorar e mais A igreja não ensina a adorar e mais A igreja não adora e mais As imagens que temos do Santo Do Cristo De Nossa Senhora É para nos mostrar Que Jesus Cristo passou nesse mundo E que sofreu demasiadamente Por isso que a igreja tem a imagem de Jesus Cristo crucificado Do tamanho de um homem Retratando o sofrimento de Jesus Cristo Passando pela imagem de Jesus Cristo Eu tenho que lembrar que alguém me amou E que alguém morreu por mim Que alguém ressuscitou por mim Passando diante da imagem de Nossa Senhora Eu tenho que entender Que eu tenho uma mãe que intercede por mim A primeira escolhida A primeira a receber Jesus Cristo E a primeira a estar com Jesus Cristo E morar com Jesus Cristo A imagem é uma fotografia Dessa realidade e dessa pessoa Temos imagem do Padre Pio Mais de São Francisco Homens que viveram nesse mundo Para servir a Deus Quando eu olhar para a imagem de São Francisco de Assis Eu tenho que lembrar Que ele foi servo do Senhor Que fez a vontade do Senhor Que amou a igreja do Senhor Nós não temos nenhuma fotografia de Francisco de Assis Temos a imagem Temos a imagem De Francisco de Assis Porque foi criada Até depois da sua morte Até tempos depois De Padre Pio do mesmo jeito Padre Pio é nosso contemporâneo De certo modo Então a gente vê o corpo do Padre Pio Que está lá em São Giovanni Mas todos os outros santos Nós não temos fotografia dessas pessoas Mas temos o retrato deles pela imagem Porque foi nos dito Que eles eram mais ou menos assim E assim a igreja te convida Não adorar imagem Mas o retrato da imagem É para você lembrar Se eles puderam ser santos Você também pode É exatamente para isso Amado Olhando para a imagem de São Francisco de Assis Olhando para a imagem de Padre Cício do Ceará Eu fico pensando Por que eu não posso ser um padre Parecido com Padre Cício? Por que eu não posso ser um padre Parecido com Padre Pio? Por que eu não posso ser um padre Parecido com São João Maria Vianney? Então veja que a igreja tem razão Para nos chamar a atenção Relação às imagens Mas nunca adorar imagem Porque o próprio Deus nos proíbe E agora eu te convido a adorar o Senhor Louvar o Senhor Bendizer o Senhor Engrandecer o nome do Senhor Nessa quinta-feira Nós celebramos Missa de Cura Toda quinta-feira, amado Nós celebramos Missa de Cura Às 19h Você que não é de Brasília Você que não é do entorno Você que não está passeando em Brasília Então você me acompanha Pelo sistema renascido em Pentecoste Ao vivo, diretamente daqui E nós oramos pela Tua Cura Nós estamos esse dia inteiro de adoração Como ficamos no dia de ontem Como ficamos nessa noite passada de adoração Orando e pedindo ao Senhor Que venha nos curar Que venha nos libertar Porque verdadeiramente nós precisamos de cura Deus cura Como diz a palavra Deus fere Mas Deus cura E esse Deus que cura Esse Deus que fez tanto milagre Que está escrito Se fosse escrever todos os milagres que Ele fez Os livros do mundo inteiro Não caberiam no mundo Então veja a quantidade de milagre Que Ele continua fazendo Ele fez e faz E hoje nós oramos por você que está doente Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo Pela graça do Teu poder Pela graça da Vossa misericórdia Pela Vossa fitalidade Haja poderosamente na nossa vida Nessa quinta-feira Curando as nossas feridas Curando as nossas dores Curando a nossa história Curando todo o nosso ser Senhor Jesus Cristo Meu Senhor e Deus Olhai para todos aqueles que padecem agora Olhai para aqueles que estão fazendo cirurgia Olhai para aqueles que vão fazer cirurgia Olhai para aqueles que estão internados nos hospitais Olhai para aqueles que estão nas UTIs Olhai Senhor Jesus Cristo agora Olhai com o Vosso poder Com a Vossa misericórdia Olhai meu Salvador Olhai meu Redentor Para esse Teu filho e para essa Tua filha E cura com o Teu amor de Pai Senhor olhai para todas as crianças que estão enfermas Olhai para todas as crianças que estão doentes Olhai Senhor para essa criança E cura agora Senhor Quantas crianças tem tumor maligno na cabeça Senhor Quantas crianças já tem celas cancerosas E quantas crianças lutam Senhor pela vida Eu oro por elas nessa quinta-feira Senhor Eu oro por todas as que estão internadas Senhor Jesus Cristo Eu peço a Tua graça e a Vossa misericórdia Dê possibilidade de vida para essas pessoas Senhor Olhai para todas as pessoas que estão em casa Sofrendo Desempregada Sem remédio Sem auxílio Sem consolo Ó Deus Passa na frente desses Teus filhos e filhas Senhor E aja com o Vosso poder Aja com a Vossa misericórdia Aja com a Vossa graça E liberta E cura E transforma E ajuda Meu Senhor E meu Deus Confiando no Vosso amor eterno Confiando na Vossa fitalidade e misericórdia Confiando no Seu amor infinito Eu oro Eu oro clamando Senhor Por todos os doentes Mas também peço por todos os desempregados Todos aqueles que já desistiram de procurar emprego nessa cidade Ou em qualquer cidade desse país Senhor Tenha misericórdia dos que passam fome Tenha misericórdia dos sofredores Tenha misericórdia de todos os que padecem Tenha misericórdia meu Salvador Que na força poderosa do Teu nome Essas pessoas possam ver Que o Senhor caminha com elas Que o Senhor está com elas Por isso cure Abra as portas Levante de todas as angústias e tristeza Depressão Sofrimento Meu Senhor e meu Deus Eu entrego nas Vossas mãos Porque Tu és o nosso Deus Porque Tu és o Senhor da nossa vida E nessa quinta-feira Entrego na Tua presença os que estão sofrendo Esse mundo que sofre Senhor Esse mundo que não sabe mais Te procurar Esse mundo Senhor que se afastou de Ti E tem se afastado Tenha misericórdia Senhor Famílias inteiras tem se afastado de Você Cidades inteiras tem se afastado de Você País inteiro Senhor tem se afastado de Você Por isso eu Te peço Que na Vossa imensa misericórdia Haja com poder na vida delas Jesus Cristo Filho de Deus Confiando no Vosso poder Confiando na Vossa graça Confiando na Vossa misericórdia Venha nos tocar Venha nos curar Venha nos abençoar Venha nos ajudar Nessa quinta-feira eu Te peço Senhor Que todos aqueles que entrar aqui Num centro de evangelização Que sejam curados Que sejam abençoados Renovados e tocados Que todos aqueles que estão padecendo o Senhor Que encontrem em Ti Senhor A renovação A força A graça A transformação E que o Senhor Te abençoe e Te proteja Que o Senhor volte o Seu olhar para Ti E tenha misericórdia de Ti Que o Senhor volte o Seu rosto para Ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E nós nos encontramos Na missa das 19h Diretamente do Centro de Evangelização Para o Seu Coração E até amanhã Se Deus quiser O Seu Coração É Ele tida